Música Olá marceneiros e apaixonados pelo mundo da marcenaria Hoje nós vamos falar de fresa Esse modelinho que vocês viram aqui no vídeo, no início ali Eles chamam de unha de gato e outras coisas Mas essa fresa aqui, essa aqui ó Ela tem o nome certo dela Essa fresa aqui é uma fresa Fepan Nós vamos falar sobre essa fresa hoje Qual será o nome dessa fresa? Qual será a referência? Eu sou o Neivão Borges e te convido para ver esse vídeo comigo até o final Ó, não esquece, já dá aquele 10 e se inscreve no canal que vale a pena Bom, essa fresa é a referência 45 da Fepan Ferramentas A marca que eu represento, vocês já sabem disso E ela é também chamada como unha de gato Olha aqui ó Ela faz um canal redondo Mas o nome correto dela é fresa para canal redondo Esse é o nome correto, referência 45 Mas para que se usa essa fresa? Se usa em várias atividades Em muitos desenhos de madeira, se você não sabia que existe esse tipo de fresa Tem, como existe a quadrada, também existe a redondinha Essa fresa é muito chamada como unha de gato E é largamente usada em carroceria de caminhão Se você olhar um caminhão, se você tiver um caminhão aí por perto, você pode olhar Que naquelas filetes laterais do caminhão, que tem a carroceria E tem uma, geralmente é duas guardas que tem por lá de fora da carroceria Ela tem esses frisos, feito com essas fresinhas Então para que serve esse friso? É bem decorativo, para dar uma enfeitada realmente na carroceria E é nessa madeira que vai por fora da, tipo uma régua, que vai por fora da carroceria Que os caminhoneiros amarram as cordas e conseguem fixar as cargas dos caminhões Então essa fresa, se você olhar em carroceria de caminhão, se usa bastante Fábricas de outros materiais Artesanato se usa muito também Antigamente quando os móveis eram feitos só em imóveis Quando os móveis eram feitos só em madeira Se usava bastante isso para fazer os detalhes em imóveis Ainda se usa bastante Em MDF, está vindo já vários modelos com esses rebaixos bolhadinhos Então essa fresa é a referência 45 da marca Fepan Eu estou mostrando, claro, para vocês Essas ferramentas em aço Mas existem todas as medidas em invidia também Agora vamos falar quais os tamanhos que existem desse tipo de fresa Pelo padrão da fábrica Fepan Eles tem o tamanho 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 e 25 milímetros Então são esses os tamanhos Por que não tem os intercalados? Porque pode ser feita uma ferramenta especial Se você te precisar uma que não seja nessas medidas que eu acabei de falar Ela terá de ser uma ferramenta especial, produzida para isso Porque são medidas que eles já sabem que são medidas muito raras de serem pedidas Por isso que eles não mantêm estoque Mas o 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 e 25 tem estoque Então é de produção O diâmetro também é outra coisa que é padrão É todas 100 milímetros Por que? Porque é uma fresa que não precisa de muita profundidade Pode ver Você vai usar até que assim Então não tem o porquê se ela ser grande Mas eu tenho aqui no meu estoque Alguns tamanhos já em diâmetros especiais E também pode ser produzido Lembrando que sempre tem um acréscimo Para fazer essa fresa especial E uma demora de alguns dias Mas é possível fazer Caso uma dessas medidas que eu falei Não lhe sirva Fresa para canal redondo Usada em várias atividades como já falei E nos móveis tem muitos clientes meus já fazendo O negativo com esse tipo de fresa Fundo boleado Fica bonito Fica diferente É mais fácil para lixar Porque quando você faz um rebaixo com fundo quadrado Ele é mais difícil fazer o lixamento Só que no caso de fazer fitamento Aí já complica Teria de ser para laqueado Onde vai pintura Que daí fica mais tranquilo de fazer Mas o lixamento facilita Mas dificulta o fitamento Então tem que ver a sua necessidade A sua aplicação Mas esse vídeo da fresa de canal redondo Vai ficando por aqui Só queria mostrar para vocês Que existe essa fresa Caso você não conheça Mas aproveita e vai no meu site Ali que eu já falei para vocês E conheça os tipos de fresa que existem A gente está colocando aos poucos lá E aqui no YouTube A gente vai botar todos os modelos de fresa Então para você ficar conhecendo Mas o vídeo vai ficando por aqui E ó Não esquece daquele like A gente precisa disso aí Para manter esse canal no ar Se inscreve nesse canal E clica no sininho E aí você vai ver Nós vamos lançar vários modelos de fresa Ou seja Todos os modelos de fresa aqui no YouTube Muito obrigado por ter vindo até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau